KURU-SAN, ouve meus conselhos, solta a tua mente. Combate cansaço intelectual, faz restarte cerebral. Chovem. Hoje vamos resolver o problema do cansaço intelectual. KURU-SAN, ajuda. É amigo de todos os cérebros. Cérebro. Se tu tens falta de concentração, ouve bem esta lição. Muitas vezes, sem darmos conta, o nosso intelecto começa a ter dificuldade em realizar tarefas e prega-nos partidas. É nesta altura que começamos a esquecermos de coisas importantes, como o que a nossa mulher nos disse há cinco minutos. Do seu aniversário, do nome dela, ou quem ela é, e o que faz no nosso quarto. Nesta última etapa, o homem acaba por passar algum tempo na pensão mais barata da cidade, até resolver seu problema. Por isso, segue meus mandamentos. Relaxar. Dormir pelo menos oito horas por dia. E fazer exercício físico. São alguns mimos que podes dar ao teu cérebro. Combate cansaço intelectual. Faz restarte cerebral. GURU-SAN GURU-SAN GURU-SAN